Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estou aqui no Play As Dinosaur novamente. Estou jogando de filhote de Carnotauri, já tá passando o Titanossauro aqui do nosso lado, eu vou fugir aqui. Eu tenho que comer bastante porque eu tô crescendo e à medida que a gente cresce a gente vai perdendo fome. Então a gente pode acabar morrendo de fome, né galera? Vamos aproveitar que tem uns dodôs por aqui, então eu tô caçando eles aqui. Inclusive, sumiram os dodôs agora. Vamos pegar esse aqui, ó, vamos lá. Vamos pegar ele aqui. Vem. Vem. Tá ferido, tá ferido, tá ferido. Toma. Aí come, come, come. Aí, ó. Caraca, vocês podem ver que ali, ó, a fome vai descendo. Velocidade da luz, galera. Então tem que ser rapidão. Vamos lá, vamos lá. Vamos caçar os dodôs. Recuperar a estamina um pouquinho. Só ficar parado. Recupera, recupera, recupera. Na verdade a gente pode andar, né? Vamos andar. A gente já tá bem grandinho até. Olha o tamanhozinho que a gente tá aqui. Tá crescendo aí a medida do tempo. Tito noçado tentando nadar na água ali, tá bugadaço. Olha isso, parece um monstro do lago Ness, galera. Olha isso. Cara, lá do outro lado tem um dilo. Eu não vou deixar eles me verem. Se os carnívoros me enxergarem, eu já era. Tinha uns dodôs. Cadê os dodôs? Fugiram os dodôs. Vamos subir aqui, ó. De repente a gente encontra alguma coisa. Para que eu não quero gastar toda a minha estamina. Não tô vendo nada. Tem uma tartaruga me seguindo ali. O monstro do lago Ness ainda tá na água ali. Ok, tá tranquilo. Por enquanto. Por enquanto. Vamos correr pra cá, ó. Vamos tentar sobreviver o máximo possível. A gente aqui é um filhote de Carnotauro que ficamos perdidos. Coitado da nossa família. Olha que bonita essa visão aqui, ó. Caraca, dá uma bela thumb até. Muito bonita mesmo. De fato. Mas, bom. A gente aqui é um Carnotaurozinho que perdeu a família, infelizmente. A gente tá aqui perdido. Coitado de nós ali, ó. Pequenininho. Mas, bom. Vamos tentar encontrar eles, né. De alguma maneira. Ou encontrar alguma família de Carnotauro que nos adote. Eu vou ficar aqui recuperando um pouquinho mais a minha estamina. E aí a gente já volta. Bom, já se passou aqui um tempinho. E eu consegui encontrar alguns Dodôs ali do outro lado. Mas, olha aqui, pessoal. Eu já tô um pouquinho maior. Como vocês podem ver, ó. Vou tentar chegar perto de um Dodô, alguma coisa aqui. Tem um Dodô aqui, ó. Ali. Ali estão os Dodôs. Beleza. Eles acabaram dando a volta. Eu tava caçando eles ali. Eles acabaram dando a volta pra cá. Vou caçar um aqui, ó. Olha o meu tamanho comparado com o Dodô. Eu era quase o tamanho do Dodô, galera. Olha aqui, ó. Caraca. A gente cresce muito rápido. Carnotauro cresce muito rápido. E a nossa estamina também ali, ó. Como vocês podem ver, já tá baixo. Vou caçar mais esse Dodô aqui, ó. Pra garantir. A gente tá quase o tamanho de uma tartaruga. Eu acho que a tartaruga é melhor porque a tartaruga vocês enxergaram, né. O tamanho. Olha aqui. A gente tá do tamanho da tartaruga. Cara, ele tá crescendo muito. Cadê a tartaruga aí, ó. Ó. A gente vai crescendo na medida do tempo. Já tá bem grande. E também, se a gente comer, a gente vai crescendo também. Será que eu tô atacando tartaruga? Tá louco? Se eu atacar a tartaruga, já era pra mim. Ó. Ó. Caraca, a gente tá muito grande, sério. Tão que ficar adultão, ó. Adultão. Eu acho que agora as tartarugas me adotaram. Foi adotado por ele. Ali um Dodô, ó. Outro Dodô. Botou o ovo? Ah, não. Botou não. Toma, Dodô. Ah, desculpa, galera. Eu tenho que comer, né. Não adianta. Sei que Dodô é fofinho. Eu também acho. Não vou eliminar todos os Dodôs. Vou deixar alguns vivos. Pra eles se procriarem aí. Aí, ó. Perfeito. Olha aqui, ó. O titanossauro ali na água. Tá loucaço. Vou te deixar vivo. Relaxa aí. Opa, tem um dhilo. Será que o dhilo é a gente peita? Só vou ter que recuperar minha estamina pra poder ir pra cima do dhilo. Que dhilo, né. É difícil. Pode ser que a gente não... Ó, ele tá olhando pra mim. Ih, ele tá vindo. Recupera a estamina. Recupera a estamina. Tá, vamos pra cima agora. Já recuperamos o suficiente. 250 é bom. Pera aí. Agora. Toma, dhilo. Arnautauro versus dhilo. Aí, eliminado com sucesso. Com facilidade. Extrema facilidade. Obrigado pela carne aí, dhilo. E a gente já tá bem maior, ó. Olha que da hora. Olha que bonito. Essa meio que... Parece que tem um... Areia. Tipo uma tempestade de areia. Bem interessante. Eu não vou atacar as tartarugas porque, né. Elas meio que acabaram sendo meus pais aqui, né. Então eu não vou atacar. Vou deixar passar. Vamos pra outra ilha. Vamos atravessar aqui. Olhar pra ver se não tem nenhum mosasauro. Imagina, vem um mosasauro ou um sarcosux. Só come a gente, né. E puxa pra baixo da água. Caraca. Medo. Aqui mais dodôs. Filha dos dodôs. Um desses dodôs eu vou pegar. Esse aqui, ó. Aí. O gulú vai me atacar? Não. Ah, tá. Eu já ia dizer o que que tá acontecendo. Esse dodô aí sinistro quer me pegar. É que dodô passivo, né, galera. Se fosse dodô, outro tipo de dodô. Que já era. Bom, passou a tempestade de areia agora. Onde é que a gente pode ir? O que a gente pode fazer? Acho que vamos explorar, né. O que a gente tem pra fazer é explorar. Também procurar nossos pais. A gente acabou se perdendo. Foi deixado pra trás, né. Que isso, né. Que pais irresponsáveis. Deixaram o filhinho caro pra trás. Caraca, eu juro que eu ouvi tipo um indôminos gritando. Caraca, medo. Mas eu acho que não. A gente já tá bem grande aqui, ó. Já estamos na fase juvenil. Do Carnotauro. De fome a gente tá na metade. Então tá ok. Por enquanto é tranquilo. Por enquanto. Não sabemos os perigos que a gente pode enfrentar. Eu vou seguindo reto aqui no deserto. É basicamente um deserto isso aqui. Vamos seguir aqui, ó. Ali na frente talvez a gente encontre algo. Enquanto isso eu vou recuperando a estamina. Pronto. Recuperei a estamina já. Já tá de boa. Já tá quase na metade ali. A gente já pode... Dar uma passeada. Olhar em volta pra ver se não tem nada. Não, não tem nada. Beleza. Então vamos lá então. Vamos seguir reto aqui. A nossa exploração em busca da nossa família perdida. Já gastei com as duas estaminas nessa corrida. Vamos lá. Ele tá quase que nem um indôminos aqui, ó. Um verde e um brancão. Esse brancão aqui, característica do indôminos. Olha a sombra aí, ó. É épico. Beleza. Podemos ir pra direita ou pra esquerda. Ou invertir, né? Falei direita, eu dei pra cá. Esquerda, eu dei pra lá. Podemos ir pra esquerda ou pra direita. Acho que se a gente for pra direita, só vai dar a volta aqui, ó. Não vai ter muito pra onde ir. Vamos pra cá então. Vamos continuar essa exploração. Vamos seguir a estrela ali, né? O sol. Ou o sol tá atrás da gente. Ou aquela lá é a lua? Acho que é a lua. Não. Ah, é a estrela mesmo. Olha que bonito. Ah, são aqueles pontos. Ah, achei que ele é umas estrelas, tá? Bem faceiro. Ok. Vamos seguir aqui então, né? Aí, ó. Toda a estamina recuperada já. Vamos lá. Não tô vendo nada aqui, até que tá de boa. Por enquanto. Tá meio que desértica aqui, pessoal. Olha isso. Não tem nada. Aconteceu um apocalipse aqui. Ou todo mundo foi dormir. Tem essas possibilidades também. Acredito que todo mundo foi dormir. Até que na água tem. Acho que não. Vamos olhar e volta aí. A gente tem que cuidar, né? Porque tem os perigos. Agora, na verdade... Opa, ouviu alguma coisa. Que medo. Olha, escurão. Aí, galera. Chegamos, eu acho, que na fase adulta já. Acredito eu, porque a gente já tá num tamanho considerável. Um tamanho grande. Vocês podem ver aqui, ó. O nosso carnotauro bonitão. Bonitaço aqui. Lindaço. Muito lindo mesmo. Olha aqui, ó. Deixa aqui no sol. Melhor pra vocês verem. Olha, muito lindo. A gente tá bonitão, né, galera? Estamos bonitão, ó. Ali eu tô vendo uma máquina, ok? Eu não vou ir muito pra lá. Eu não tô vendo nada pra gente caçar. Ia ser bom a gente caçar alguma coisa. Tá meio desértico isso aqui, né? Meio caído. Ai, ai. Mas, pelo menos, a gente chegou aqui na fase adulta. Infelizmente, a gente não conseguiu encontrar a nossa família. Na verdade, a gente não tá encontrando mais nada agora. Acredito eu que todo mundo foi dormir por causa que já tá ficando de noite. E olha que bonito. Falando em noite. Muito lindo esse pôr do sol aqui. Que não dá pra ver o sol, mas... Pelo menos a iluminação aqui tá muito da hora. E bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Não se esqueça também, principalmente, de deixar nos comentários, pessoal, os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui no Play as Dinosauros. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e, principalmente, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. A gente acabou sendo atacado por alguma coisa aqui. Pera aí. Não dá pra ver direito, mas eu acho que tem piranha aqui. Mas, bom. Então é isso. Muito obrigado. Até mais e... Tchau! Nosso carnotário aqui sobreviveu até o final.